Eu não tenho culpa Você pensou que era delírio, era eu que estava mesmo te amando Eu só sei que foi bem no meio da paisagem Eu não acreditei e achei que era tudo bobagem De repente aquilo aconteceu, não acreditei Você pulou sobre mim, me agarrou e me beijou O mundo inteiro girou, sabe como é? Só delírio Você pensou que era delírio, era eu que estava mesmo te amando Eu só sei que foi bem no meio da paisagem Eu não acreditei e achei que era tudo bobagem De repente aquilo aconteceu, não acreditei Você pulou sobre mim, me agarrou e me beijou O mundo inteiro girou, sabe como é? Só delírio Só delírio Só delírio Só delírio Só delírio Sabe como é Só delírio Só delírio Sabe como é Só delírio